O que fazer caso você tenha sido vítima de golpes financeiros via PIX? As instituições financeiras que oferecem transação de valores por meio de PIX devem implementar mecanismos de segurança para atenuar os danos causados aos consumidores em relação às fraudes praticadas por terceiros. Caso seja vítima de um golpe, é importante seguir as seguintes orientações. Primeiro, entre em contato com a instituição financeira de onde o PIX saiu imediatamente depois que descobrir o golpe e peça o bloqueio do dinheiro na conta de destino. Segundo, documente o golpe. Caso tenha sido abordado pelo WhatsApp, capture uma imagem da tela, exibindo as conversas do dispositivo. Terceiro, registre um boletim de ocorrência da fraude. Se não receber o dinheiro de volta, você pode acionar o PROCON ou abrir uma reclamação online no portal do governo federal, consumidor.gov.br. Caso não consiga resolver a situação de forma administrativa, você pode procurar assistência jurídica junto à Defensoria Pública Estadual.